O próximo item. Item 10. Processo 48.500.0019.00.2017.16. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição da metodologia para atualizar o Banco de Preços de Referência ANEL a ser utilizado nos processos de autorização, licitação e revisão das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Relator, diretor André Pepitonio Nóbrega. Finalmente conseguimos trazer esse processo à pauta. A resolução homologatória 758, 6 de janeiro de 2009, homologa o Banco de Preços de Referência ANEL e as metodologias aplicáveis na composição de suas unidades modulares e subestações e linhas de transmissão, tendo sido atualizado pontualmente em 10 ocasiões por meio de despachos conjuntos da Superintendência de Concessões de Permissão de Autorização e Transmissão e Distribuição, SCT, da SFF, da SRT, da SRM e da SGT. Como podem ver, são diversas áreas técnicas envolvidas nesse processo. E por meio de acordo de números 11.163 do TCU Plenário, de 7 de maio, o Tribunal de Contas recomendou à ANEL atualizar o Banco de Preços de Referência do Setor de Transmissão. E mediante os ofícios circulares nº 2, de 2016, de 9 de maio, nº 3, de 13 de junho de 2016, nº 6, de 2 de dezembro de 2016, foram solicitadas informações às concessionárias de transmissão de energia elétrica a fim de obter subsídios para atualização ampla do Banco de Preços. Então, tudo começou, senhores diretores, com esse esforço do ofício nº 2, de 9 de maio de 2016. Então, estamos desde 9 de maio trabalhando para conseguir chegar no momento de hoje, que é a questão de abrir essa audiência pública. A diretoria da ANEL, em 11 de abril de 2017, instaurou, então, consulta pública por intercâmbio documental entre 11 e 25 de abril, objetivando obter subsídios acerca de modelos para solicitação de informações do Banco de Preços, consoante à nota técnica 62, de 10 de abril. A SRM, por meio da nota técnica 79, de 10 de maio de 2017, analisou as contribuições à consulta pública 3 e propôs consolidar os padrões de envio de informações para atualização do Banco de Preços de Referência. O despacho 1411, de 2017, estabelece os modelos de encaminhamento de informações para atualização do Banco de Preços de Referência ANEL, o prazo até 22 de setembro de 2017 para envio das informações, conforme o item A, referente a todos os projetos de transmissão de energia elétrica, licitados ou autorizados, incluindo aqueles cuja receita foram aprovadas para a consecução de melhorias e reforços, via resoluções homologatórias ou autorizativas expedidas por essa agência de 10 a 2016, com obras concluídas. A SRM, pelo memorando 304, de 21 de dezembro de 2017, comunicou à SFF, as empresas inadimplentes em relação ao despacho 1411-17, para instauração de processos de fiscalização. A SFF, por intermédio do Ofício Circular 42, de 30 de janeiro de 2018, possibilitou que as empresas inadimplentes enviassem ao ANEL as informações adicionais referentes ao despacho 1411, em até 30 dias, salientando que, como previsto na resolução da normativa 63, os agentes que deixassem de fornecer informações ao ANEL ou prestassem informações incorretas ou incompletas que pudessem trazer transtorno ou prejuízo ao trabalho da ANEL, estariam sujeitos à penalidade. E, na 15ª sessão de sorteio público de 2018, realizada no 16 de abril, o processo foi distribuído a essa relatoria. A CRM, por intermédio da nota técnica 94, de 20 de junho de 2018, apresentou proposta objetivando atualizar os critérios, os parâmetros e os procedimentos relativos ao banco de preço de referência ANEL a ser utilizado no processo de autorização, licitação e revisão de receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica. é o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 10 e 11, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 94.2796. Então, o banco de preço de referência ANEL é utilizado nos processos de licitação, autorização e revisão das RAPs, das concessionárias de transmissão de energia elétrica. O banco está estruturado em módulos construtivos cuja configuração depende da qualidade de materiais e equipamentos, bem como preços relativos aos itens que compõem o módulo. A proposta constante da nota técnica 94 visa revisar o preço dos itens. E a figura 1 apresenta esquematicamente como estão divididos os itens do banco de preço de referência. E os itens podem compor módulos construtivos de subestação ou linha de transmissão, sendo bens, materiais ou equipamentos ou serviços relacionados à consecução dos projetos. E os bens estão divididos entre mais ou menos onerosos cuja divisão não é estritamente precisa, mas atua como balizador para verificar o comportamento de preço dos módulos. Como exemplo, cita-se a chave seccionadora, caracterizada como o bem mais oneroso enquanto os suportes para a chave seccionadora foram considerados bem menos onerosos. Aponta-se que não foi possível obter valores para a atualização dos bens menos onerosos de linha de transmissão. A partir do momento em que foi decidido atualizar o banco de preço de referência ANEL, conferiu-se mais esforço para que fosse realizado amplamente. Não é desejável que se efetivem alterações parciais, em especial aquelas motivadas unicamente por indicação dos agentes. Então, o trabalho resultou em variações significativas nos valores de diversos equipamentos e serviços, tanto para mais como para menos. Assim, a atualização parcial poderia conduzir a processo de cherry picking, ou seja, no qual apenas os itens que as empresas julgassem desfavoráveis para si seriam atualizados. Aqui é o que vale é o todo, o conjunto da obra. A SRM destacou que o atraso na atualização do banco de preço deveu-se à deficiência das informações encaminhadas pelas empresas desde o primeiro ofício circular solicitado em 2016, bem como ao baixo grau de atendimento desses mesmos ofícios circulares. Embora ciente todo o esforço empreendido pela ANEL, conforme enfatizado na reunião entre o presidente das concessionárias de transmissão e a diretoria da agência, em 13 de julho de 2017, a qualidade das informações poderia ter sido mais satisfatória. Por sinal, esse foi o maior desafio de quem participou desse processo, foi a qualidade das informações. Eu diria aqui que foi um verdadeiro sofrimento para conseguir essas informações. Você viu a quantidade de ofícios circulares, a quantidade de reuniões que foram feitas. Então, como seria inadmissível protelar a atualização do banco de preço por nova inoperância das concessionárias de transmissão, houve contato constante entre a ANEL e as empresas para a correção de inúmeros erros encontrados entre setembro de 17 e fevereiro de 2018. Embora nem todos os erros tenham sido corrigidos pelas concessionárias, conseguiu-se obter, após tais tratativas, base de dados mais robustas para implementar análise de preço. Da mesma forma, o número de empresas que encaminhou as informações ficou aquém do esperado. Por isso, em dezembro de 2017, a CRM encaminhou à SFF listagem de empresas inadimplentes com despacho emitido pela diretoria. Adicionalmente, os modelos de despacho 1411 de 2017 foram claros ao apontar os procedimentos para o preenchimento das informações. Para algumas concessionárias que encaminharam informações, contudo, não foi possível identificar precisamente se os valores de todas as obras foram encaminhadas. Por isso, o anexo 1 da nota técnica 94 de 2018 relaciona obras referentes a resoluções autorizativas que não foram identificadas no conjunto de dados encaminhados pelas empresas. Em vários casos, aparentemente, os valores de bens de serviço autorizados estariam mesclados a contratos de concessão ou a outros atos autorizativos. De toda forma, não se quer pressupor tal fato sem a manifestação das empresas. Assim, é razoável que as empresas se manifestem informando se os valores referentes às resoluções autorizativas do estado anexo 1 foram encaminhados e, nesse caso, a quais projetos os valores dessas resoluções estão atrelados. A nota técnica 94 de 2018 apresentou detalhadamente como as bases de dados foram constituídas, inclusive o tratamento das informações relativas aos tributos, aos índices de correção inflacionário utilizados, entre outros aspectos. Analogamente, a nota técnica 94 detalha quais etapas de cálculo foram elaboradas para a obtenção dos preços, de modo que fosse alcançado o máximo de padronização no cálculo de diversos itens. Todos os preços de bens foram obtidos a partir de amostras com frete e seguro, considerando que nos preços também estão incorporados custos com ensaios, treinamentos e sobressalentes. Quanto à regionalização dos preços, os resultados alcançados não foram condizentes com as expectativas. O que se verificou foi a tendência de os preços na região sudeste serem bastante superiores àqueles verificados na média Brasil. Como exemplo, cita-se a avaliação da chave seccionadora, cujos preços do sudeste seriam de 23% maiores que o da média Brasil. A região nordeste e sul apresentariam preços 23% e 18% menores que a média Brasil, respectivamente. Isso significa que seria quase 50% mais caro comprar equipamentos para aplicação na região sudeste do que aqueles a serem aplicados no nordeste. Segundo a SRM, não foi em todos os casos possíveis avaliar tais situações de modo regionalizado, por não haver registro de aplicação de equipamento em determinada região. Há algumas hipóteses para a diferença entre a expectativa e a observação realizada. primeiro, as premissas podem estar erradas. Com mais desenvolvimento econômico e industrial, especialmente na região nordeste, reduzindo diferenças regionais, as concessionárias dessa região podem conseguir melhores negociações de preço do que anteriormente. E segundo, a inexistência das isenções fiscais para as instalações de indústria nos estados da região norte e nordeste. Isso pode afetar o faturamento dos fornecedores e permitir preços mais competitivos na venda de equipamentos. também é possível que tenham ocorrido falhas no preenchimento na medida em que várias inconsistências foram detectadas ao longo de todo o processo. Assim, todos os preços obtidos representam a média Brasil. Caso outros valores não sejam obtidos, uma das três hipóteses a seguir precisará ser adotada. Atualizar os preços com os novos resultados encontrados, embora sejam por vezes contraintuitivo e pouco pausível, manter a diferenciação de preços vigentes ou não realizar mais a diferenciação regional de preços. De toda sorte, as bases de dados estão disponíveis para que a sociedade faça os testes contribuindo para a definição dos valores consistentes e razoáveis de regionalização. Os modelos de preenchimento referentes ao serviço de subestação e linha de transmissão foram delimitados pelo despacho 1411 de 2017 e no total foram apresentados 1.131 projetos de subestação e 217 linhas de transmissão. Evidencia-se que a não apresentação de informação por alguma concessionária prejudicou a análise, sobretudo, de projetos de linha de transmissão. E para padronizar, sempre que possível, os preços dos serviços foram referenciados em termos percentuais do valor do equipamento e materiais. Quanto aos serviços, a SRM fez o seguinte apontamento. Para os custos socioambientais, 940 projetos, ou seja, 83%, não indicaram quaisquer gastos com essa rubrica. Por meio do despacho 1411 de 2017, também foi solicitada descrição pormenorizada a que concerniam os custos socioambientais. E do total, 84 projetos, ou seja, o universo de 7%, não apresentaram quaisquer descrição. Além disso, muitas empresas descreveram os gastos genericamente, por exemplo, meio ambiente. E mesmo considerando vários os valores dos projetos sem quaisquer descrições, quanto ao gasto socioambiental, o que não é apropriado, o cálculo regulatório desses preços aproximou-se de zero. A SRM extraiu duas conclusões dessas informações. Primeiro, que a estimativa apresentada nos orçamentos enviados nos processos de autorização, a qual muitas vezes parecia inviabilizar o reforço ou melhoria, não se realizou. E, aparentemente, pelos dados enviados, os custos socioambientais extraordinários não são regra comum na realização de reforço ou melhorias. E, segundo esses custos, segundo esse custo, caso de fato exista na relevância alegada pelas concessionárias, pode estar diluído entre outras componentes do serviço, que não é adequado diante da formulação aprovada para solicitar informações. Atualmente, autorizações e licitações de substituição de transmissão têm valores regulatórios definidos como equivalentes de 3,99% e 1,25% do custo direto básico, CDB, respectivamente. E, embora o CDB sempre seja maior que o valor dos materiais e equipamentos, pois o CDB engloba, entre outros valores desses bens, para comparação, apenas 19 projetos, ou seja, 1,5% do total, apresentaram custos superiores aos valores regulatórios vigentes. Isso significa que quase 99% dos projetos têm custos inferiores aos definidos regulatoriamente. Com isso, não se está afirmando que esses custos não devam ser tratados no banco de preço de referência. Para melhor avaliação, o ideal é que as empresas apresentem os custos socioambientais com descrições mais detalhadas. Assim, durante a audiência pública, aguarda-se que apresentem informações adequadas para os custos socioambientais antes de se formar proposta de atualização. Em relação aos serviços eventuais, que também são rubricas de serviço do banco de preços, observou-se efeitos semelhantes aos custos ambientais. Somente 83 projetos, ou seja, 7% do inverso, apresentaram algum curso classificando como eventual, quatro dos quais sem descrição. Ademais, nenhuma empresa apresentou descrição válida que pudessem se configurar como serviços eventuais. Observaram-se com frequência descrições do tipo custo financeiro, estorno de PIS, COFINS, diferencial de alíquota de CMS e transferência de instalações, questões que não configuram como serviços eventuais a serem equacionados no processo de autorização. Na audiência pública 41-2017, as concessionárias de transmissão alegaram que seria necessário tratamento diferenciado em casos atípicos para os quais não se aplicariam os valores do banco de preço de referência. Alternativamente, sugerem, nesses casos, a doação do valor contábil do conjunto da obra. A SRM observou que a ANEL solicitara todo o conjunto de obra para análise, mas nenhuma empresa conseguiu apresentar direta e indubitavelmente sequer um projeto que pudesse ser configurado como caso atípico ou apresentasse custos eventuais. Disso, decorrem duas hipóteses. As empresas escolheram não enviar projetos que pudessem se configurar como casos atípicos ou as empresas enviaram as informações de todas as obras e não conseguiram apresentar nenhum custo eventual não coberto por qualquer outras rubricas e estando contemplados entre os demais itens de custo. Em grande medida, a resposta foi dada pela própria Abrat em 19 de março de 2018 em reunião com a SRM. As empresas afirmaram que para o atendimento ao despacho 1411-2017 foi comum o rateio dos custos eventuais em outros itens de custeio a depender da sua natureza. A situação foi confirmada pela CETEP durante a fiscalização realizada em 22 e 25 de maio de 2018 e depende-se portanto que os custos eventuais conseguiram ser discriminados em outros itens de serviço eles já influenciavam elasticamente esses valores. Assim, consciente de outras componentes de serviço já continham os custos eventuais o que na prática incorporava ao custo referencial médio as diversas particularidades existentes na construção de subestações ou linha de transmissão seria equívoco aceitar a possibilidade de eventual tratamento atípico para qualquer situação em que os custos reais forem superiores aos valores regulatórios do banco de preço de referência. Igualmente, houve relato de empresas que não conseguiram discriminar custos eventuais pois integraram intrinsecamente os custos de determinado serviço. Logo, pelos motivos expostos, compreende-se que não é razoável manter a discriminação nos serviços eventuais. Quanto ao custo indireto, não será proposto nesse momento nenhum encaminhamento. Reintera-se que a descrição foi preenchida insatisfatoriamente sendo mais comum o preenchimento do tipo administração central. Sem o detalhamento necessário, não se podem considerar os valores para atualizar adequadamente o banco de preço de referência. Assim, senhores diretores, os dados serão encaminhados para fiscalização para averiguar quais valores discriminados como custos indiretos, pois não será possível aceitar que determinados custos que sejam configurados custos operacionais tenham sido rateados como parte dos investimentos. Então, no caso de substração e de transmissão, o peito das empresas foi acatado na medida em que foram atualizados os valores relativos aos itens canteiro de obras, montagem, engenharia e comissionamento e administração local com diferenciação por tipo de projeto por escopo de obra e nível de extensão. Em relação, em razão da grande quantidade de dados faltantes para a linha de transmissão, a diferenciação por nível de extensão e por subdivisão de obras de substituição como recondutoramento, recapacitação ou reconstrução não foi possível ser implementada a contento. Assim, a diferenciação foi realizada somente por tipo de projeto, da seguinte forma, para projeto de construção, instalações e leilões. Os valores foram calculados de forma agregada, separado das obras de substituição e conforme se obtenham mais informações para projetos de linha de transmissão, pode-se avaliar essa diferenciação. A figura 2 apresenta esquematicamente a quantidade de itens para os quais foi possível definir a proposta de atualização do banco de preços. Aqui a gente está com os itens atualizados no banco de preço da ANEL. A gente observa que na linha de transmissão somente 44% dos itens foram atualizados. A SRM averigou qual foi o movimento das propostas de atualização por tipo de itens. Com relação aos bens mais onerosos de substituição e transmissão, o gráfico 1 e o 2 apresentam o resultado em termos de variações percentuais e absolutas frente aos preços vigentes. Então, o gráfico 1 bens mais onerosos, substituição de transmissão e a variação e no gráfico 2 os bens mais onerosos, substituição de transmissão, variação 1 até em real e outra percentual. Note-se que da acentuada, nota-se queda acentuada da maior parte dos preços dos bens mais onerosos de substituição de transmissão, com algumas exceções. As quedas verificadas são condizentes com os resultados obtidos nos últimos leilões. Além disso, são semelhantes aos estudos apresentados pela Abrat em 19 de março de 2018, que alcançam para vários bens queda de preços semelhantes. Observou-se ainda que equipamentos de maiores tensões de entrada e de maiores potências nominais possuem maiores quedas em relação ao banco de preço de referência atual. Analogamente, os gráficos 3 e 4 apresentam os resultados em termos de variações percentuais e absoluto referente ao preço vigente para os bens onerosos de substação de transmissão. Embora as quedas tenham sido menos acentuadas do que aquelas verificadas nos gráficos 1 e 2, percebe-se que, em termos absolutos, a tendência é de queda significativa de preço. E quanto aos serviços, houve aumento significativo para diversos componentes. Como cada preço de serviço de substação, contudo, depende de diversas variáveis, a exposição do resultado deve se ater à exemplificação da tabela 1. Na nota técnica 94, informações mais detalhadas poderão ser obtidas. E aqui a gente mostra os valores dos serviços e o modo de equipamento. Como se observa, elevações desprecidas foram obtidas para os itens canteiro de obra, montagem, engenharia, comissionamento e administração local. Mesmo assim, no caso de substações de transmissão, o efeito final da atualização é benéfico aos consumidores em prol da modicidade. Em média, o efeito esperado é a redução de 41,2% para módulos de equipamentos e a redução de 22,3% para módulos de manobra. Esses percentuais podem ser diferentes no caso de substituições ou licitações dos módulos a depender do nível de tensão. Em relação aos bens de linha de transmissão, as variações são apresentadas na tabela 2. E aqui a gente segue com esses aprimoramentos. Vamos parar com o 62 onde a gente vê o Banco de Preços Futuro. O processo de revisão do Banco de Preços de Referência Anel do setor de transmissão tem sido notadamente conturbado. Vocês viram que o início, o primeiro ofício saiu no início de 2016, e só agora, em meados de 2018, a gente está conseguindo abrir a audiência pública. E no início das tratativas não havia expectativa de que fosse demorar quase dois anos apenas na fase de coleta de dados. Embora os obstáculos iniciais tenham sido contornados, é preciso ter em mente que o Banco de Preços de Referência exerce papel fundamental na regulação econômica da transmissão. É inadmissível que a situação volte a ocorrer e prejudique a consecução de autorizações, revisões e licitações de transmissão de energia. Assim, propõe-se reflexão sobre um modelo de Banco de Preços que se busca. O objetivo é encontrar alternativa regulatória que equilibre simultaneamente a complexidade associada ao nível de detalhamento que o modelo precisa ter para representar adequadamente a atividade de transmissão e a simplicidade no processo de atualização dos valores, de tal forma que ele ocorra de forma mais frequente e expedita. Propõe-se, então, senhores diretores, que algumas perguntas sejam colocadas em audiência pública. As perguntas visam conhecer as expectativas da sociedade a fim de traçar diretrizes para que, no futuro, se obtenha o Banco de Preços de Referência atualizável com mais celeridade, de forma consistida e que atenda o objetivo para os quais foi desenhado. Então, para cada pergunta foram colocadas algumas ponderações e percepções sobre o assunto que se encontra na nota técnica 94. E as perguntas para a discussão são as seguintes. Quão detalhado precisa ser o Banco de Preços de Referência? de onde devem prover as informações para a atualização do Banco de Preços de Referência? O Banco de Preços de Referência deve se comunicar com a contabilidade e como garantir que os agentes encaminhem as informações? Em última instância, senhores diretores, na visão da relatoria, o que seria o mundo ideal para o Banco de Preços, fazendo aqui um paralelo, uma analogia, seria como a tabela FIP para a venda de carro. ou seja, você diz o ano, o modelo, está lá o preço. É isso que se almeja aqui no Banco de Preços, para a gente conseguir valorar toda essa quantidade e diversidade de componentes que compõem o segmento de transmissão. Esse seria, digamos assim, o desejável. Vamos perseguir isso. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0019.00.2017.00, voto por instaurar audiência pública para o intercâmbio documental entre 28 de junho e 28 de agosto de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para atualizar critérios, parâmetros e procedimentos relativos ao Banco de Preços de Referência Anel a ser utilizado nos processos de autorização, licitação e revisão das receitas anuais permitidas rápidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica. é o voto. Em discussão. De fato, aqui é um trabalho realmente que tem, enfim, tidas dificuldades que comentou o diretor André e eu acho que o desafio de, uma vez estruturado, de manter atualizado o Banco de Preços é imenso também. Então, realmente tem que buscar uma maneira mais, enfim, um fluxo de informação mais regular possível e realmente para ter a credibilidade do Banco de Preços, porque isso, estruturar o banco não é o maior desafio. O maior desafio é mantê-lo realmente atualizado. Mas é um esforço que realmente vale a pena porque é fundamental, pelo modelo tanto das autorizações como da revisão periódica, é fundamental que tenha um banco de preço bem estruturado. e em votação. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por instaurar audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 28 de junho e 28 de agosto de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para atualizar critérios, parâmetros e procedimentos relativos ao banco de preço de referência anel a ser utilizado nos processos de autorização, licitação e revisão das receitas anuais permitidas dos concessionários de transmissão de energia elétrica. Próximo item. Item 11.